Olá você, tudo bem? E estamos aqui a advogada doutora Fátima Burejo, diretamente aqui de Recife e Pernambuco. E hoje, queridos, vamos falar de um assunto, olha, esse tema é de autoria da doutora Elane Souza. Ela, junto com outro colega, um advogado, colega dela, eles fizeram um baita de um artigo, tá? Aqui, liberaram aqui no site jurídico Juso Brasil e eles tratam sobre a transferência, é assim, vendi um veículo e não transferi. O que eu devo fazer? Olha que tema bom, né? E eu estava ali, ali animada com este tema, mas esperando que alguém, né, tomasse a frente, né? Não é só a Fátima Burejo, tem várias pessoas ali competentes que podem. E a doutora Elane, junto com um advogado colega dela, fizeram o doutor Bruno Chivela Gouveia, ele é lá de Curitiba. E a doutora Elane trabalha aqui em Pernambuco, trabalha no Brasil, trabalha no mundo, ela faz trabalhos ali em Portugal, viaja o mundo todo, tá? Faz ali, lá de Cuiabá, se eu não me engano, né? Uma pessoa, assim, bastante viajada, muito inteligente. E ela chancelou esse artigo do doutor Bruno e fala justamente sobre isso, vendi um veículo e eu não transferi. O que pode ser feito agora? Aí ela fala da bomba todinha, né? E ela vai dizendo ali, no decorrer do texto, né, as cautelas que deve ter. Primeiro você vender um veículo, você tem que ter aquela cautela de ver a procedência do veículo, né? Quem é o vendedor, se esse carro está legal, você vai junto aos órgãos de trânsito, tá? Você vai ver. Mas, convenha, você já fez, a bomba já existe, tal. E ela fala aqui, o texto dela, junto com o doutor Bruno, excelente. Ela fala numa linguagem excelente. Eu até brinquei assim, coloquei assim, eu já fui curtindo antes de ler, porque eu sabia que era coisa boa. Quando vem da doutora Elane Souza, só vem coisa boa. A mulher é um crânio, tá? E é uma pessoa fantástica, eu tive o privilégio de conversar com ela, tá? E, pessoalmente, a gente já se encontrou uma vez, tá? Então, aí, passou o tempo, você começa a receber multas. Você vendeu o carro pra pessoa, mas você não fez a transferência, começa a receber multas. O vendedor começa a receber multas. Qual é as atitudes que deve tomar? E doutora Elane fala aqui, doutor Bruno fala com ela, fala acerca disto. Então, no final, qual é a orientação que é dada? Ah, mas já tentei até nas vias administrativas, fui provar que não era eu, tal. Isso vai desaguar onde? Olha, no escritório de um advogado, tá? Porque tentou pelas vias normais e não foi bem sucedido, tal. E os meios de prova? Ela tem a preocupação de fazer menção no texto dela acerca dos meios de prova. Aquela conversinha despretensiosa, entre aspas, no próprio WhatsApp, aquela conversinha é um meio de prova. A gente faz ali uma ata, pede pra fazer uma ata notarial, tá? Depois eu vou ter um vídeo meu que fala de ata notarial, eu vou colocar aí pra você dar uma olhada, né? O que é que funciona a ata notarial? É você levar o seu aparelho, por exemplo, levar um celular, levar o seu aparelho e lá o tabeleão, ele vai escrever assim, Olha, chegou aqui, senhora Maria, e ela apresentou o celular número tal, e apresentou um número que estava constando o número tal, e a conversa era nesses termos tal, e ele faz, inclusive, coloca até a imagem, tá? A imagem, em tal dia e tal, tá constatado que a senhora Maria, ela fechou um negócio jurídico via aplicativo WhatsApp com o senhor fulano, ela fechou, tá aqui, isso é o que eu vi, e ele, aquela ata notarial, ela serve como meio de prova jurídica, tá certo? De acordo com o novo Código de Processo Civil. Então, o que é que a gente fala? O que é que a doutora Elane fala e o doutor Bruno, que assinou a matéria, fala? Acautela que você deve ter, meu querido, né? O mundo não tá aí, não é bonzinho, não. Não vai pelo rostinho, não, é só um rostinho bonitinho, não, é uma conversa bacaninha, você cai que nem um peixe, não. O mundo tá aí, vamos ser espertos, vamos estar antenados, tá? Então, tá de parabéns a doutora Elane Souza, o doutor Breno, pela matéria, e está aqui no Jus Brasil, eu vou divulgar agora o link da matéria, você vai ler, você vai ficar atento, tá certo? Parabéns mais uma vez ao Jus Brasil, a doutora Elane Souza e ao doutor Breno, ali nas... Breno, vou ver o sobrenome dele, Breno Chirela, Chirela Gouveia, de lá, de Curitiba, no Paraná, tá? E dá todas as orientações. E eu vou fazer outro vídeo falando sobre aquela situação. Eu vendi um carro alienado, eu posso? Esse aí já tem uma aula minha antiga, já tem um artigo meu antigo no Jus Brasil. Vou fazer em seguida, vou fazer esse vídeo também, pra você ver. Esse é um carro particular que eu falei. Mas e se você vender um carro alienado? É possível vender um carro alienado? Aquele carro que você compra financiado pelo banco, é? Já tem um artigo meu sobre isso, vou falar agora, tá bom? No próximo vídeo, fique atento, tudo de bom pra você. Tchau.